Nesse jogo, uma empresa de biotecnologia cria vários monstros para dominar a terra. Este é o terceiro jogo da série, pode ser jogado solo ou em co-op com até 5 pessoas em primeira pessoa, a sua missão é conter esses monstros a qualquer custo. E destruir a sua origem, você consegue?